Olá, tudo bom? Olha, eu sou o Fábio Pereira, eu sou da Desbloque Rio, legal? Nós temos uma loja de som e acessórios aqui na Barra da Tijuca Automotivo, né? Som e acessórios Automotivo na Barra da Tijuca. Quero falar com você sobre o Honda Fit, né? O Fit, tá lá atrás, olha lá. O Honda Fit. Esse carro, o que a gente sabe, esse carro ele vem com uma centralzinha, ele vem com uma telinha multimídia, que as pessoas querem trocar, querem tirar a telinha, eu quero uma central multimídia e tira e não sabe. Naquela telinha do Honda, que é muito bacaninha, a gente consegue manter a originalidade, instalar ali um espelhamento ou uma televisão, uma televisão HD, dá para fazer um monte de coisa na tela original do Honda, tá? Nós temos um preço super especial para o Desbloque Rio, tá? Desbloqueio de tela do Honda Fit, mais televisão digital, desbloqueio de tela, mais televisão HD, ou desbloqueio de tela com espelhamento. O espelhamento você... Como funciona o espelhamento aqui, ó? Tá vendo lá? Lá atrás, ó. Aqui, ó. Esse é o espelhamento. Você joga todo o smartphone na tela do carro, entendeu? Vai funcionar assim no seu Honda. Olha lá o seu Honda. Legal? Então é isso. Desbloqueio de tela, tá? Para o Honda Fit, televisão digital, ou espelhamento, ou televisão HD. A televisão HD é legal, porque ela tem uma entrada USB, e você vê televisão, e também você pode gravar vídeos, shows, clipes, e ver pela entrada USB, tá? Não é mágica não, tá? Aqui, ó. A peça é essa aqui, olha. Ela cria uma entradinha, tá? Uma entradinha AV, que nós conseguimos instalar o equipamento externo. Aqui ela é plug and play. Não corta fio nenhum do cabo, tá vendo aqui, ó? Ela tem as tomadas plug and play, que não corta fio nenhum. E tá aqui, ó. A interface que faz todo o trabalho. Aqui, olha. A interfacezinha que faz todo o trabalho. Tá bom? E... Não precisa tirar a tela original do Honda. Deixa a telinha lá original e traz o carro pra cá. Traz coisas do Boca Rio, que eu instalo o que você precisar na tela do Honda Fit. Agora você já sabe, tá? Se você não é do Rio de Janeiro, você quer comprar esse equipamento pra instalar o seu Honda Fit na sua cidade, você pode comprar aqui, olha. Pelo Fábio Vende Tudo, olha. Fábio Vende Tudo. Você bota lá www.fabiovendetudo.com.br. Você consegue comprar esse equipamento e você tem todo o suporte pra sua instalação na sua cidade. Tá bom? Olha, ficamos na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 7.899, tá? Loja 101. Telefone 3048-7425-96436-0939, tá ok? Vamos manter a originalidade do carro aqui, ó. Honda Fit. Abração. Tchau, tchau.